Bem, vamos lá. Compartilhando algumas tirinhas. Vamos ter um pouco de alívio cômico para iniciarmos esses eventos. Algumas pessoas perguntam, e onde eu consigo tirar o humor da Bíblia, por exemplo? Eu tento trabalhar em cima das lacunas bíblicas. O que são as lacunas bíblicas? Mas, por exemplo, a Bíblia fala, e Deus criou o homem. Eu me pergunto, mas calma, calma, como? Como ele criou o homem? Ele não explicou na Bíblia, né? Eu estava vendo mais você na Maria Braga Divina, em outro canal celestial, e aí ela falou que o homem se faz com terra, com lama, você bota um orégano, e aí fica interessante, e aí ele não molha, e aí fica mais dura, a argila de não sei onde é mais resistente. Entende? Como ele criou o humano? Como foi feito o pulmão, o coração, desde o início? Como foi a sacada do cérebro? A Bíblia não fala isso. Então, isso é uma lacuna. E aí, ali eu tenho uma licença poética de criar em cima um universo humorístico. Então, eu penso, poxa, deve ter sido assim, deve ter sido assado, será que tinha um masterchef dos deuses, cada um fazendo de um jeito, e aí teve a votação do melhor humano para dar vida? E eu tento me pegar essas lacunas bíblicas para trabalhar em cima. Então, por exemplo, a Bíblia também fala, e Deus criou os animais. Pronto, outra lacuna bíblica. Mas como ele criou os animais? Tem outras religiões que explicam detalhadamente como isso foi feito? Nem todas explicam detalhadamente. E como esta específica não explica, cabe a mim, o artista, viajar em cima dessa lacuna. Então, por exemplo, essa tirinha é Deus trazendo o Lego para brincar, como se fosse, são pedaços de animais, tem bico, tem pata, tem tentáculo. Ah, eu vou brincar fazendo uns bichos. E aí ele espirra dando sopro divino, e acaba dando vida a um monte de bicho que misturou tudo. E essa é a explicação, por exemplo, da diversidade da Austrália. E só tem bicho estranho. Ele acabou tropeçando, espirrou, deu vida, não fez com perfeição as coisas. Então, trago a vocês, irmãos, em verdade, vos digo, assim foi feito os animais australianos. E dá para viajar em cima disso. É um humor infinito, porque são animais, são milhões de animais que existem. Se for botar os insetos, são bilhões de animais. Então, dá para você se divertir fazendo isso. Você tem aqui Deus falando, e você, o que quer ser? Me surpreenda! E aí o ornitorrinho, tadinho, lá frustrado no bar, o que eu sou em crise existencial, né? Porque se Deus tem senso de humor, o ornitorrinho que é prova disso. Prosseguindo, eu gosto também, como eu falei mais cedo, de mostrar, como o Brasil é de hegemonia cristã, eu gosto de mostrar outras crenças que estão no Brasil, principalmente as crenças de matriz africana. Muita gente tem pouco interesse ou pouco conhecimento sobre, até que elas foram muito satanizadas, porque a gente só olhava por elas pelo olhar cristão, que tinha um certo preconceito sobre elas. E hoje estamos em tempo de mostrar mais, de conhecer mais, de compreender mais. E eu quero também surfar nessa onda, porque eu reconheço a importância disso. Então, por exemplo, eu coloco o Oxalá no Boteco dos Deuses, representando o Candomblé e a Umbanda. E aí, para ter um alívio como, que eu boto o Deus ali querendo ir embora e está chovendo. Ih, Oxalá, está chovendo, empresta aí o seu guarda-chuva. E o Oxalá fala, porra, isso aqui não é um guarda-chuva. Isso é o meu opachoro. A primeira cabaça apresenta o plano terreno, a segunda o espiritual, e a terceira a energia da criação que tudo modela. Com um simples toque, reúno todos os orixás. E aí o Deus, certo. Aí ele olha, está chovendo ainda. Troca de cena, não conte para ninguém. Valeu. E ele usa para ajudar o Deus a passar pela chuva. Prosseguindo, todos pela vacina. Estamos em campanha pela vacina para a gente poder, podermos futuramente voltarmos a nos aglomerar. Então estamos torcendo para que as vacinas cheguem logo o mais rápido possível e que estejamos todos protegidos futuramente. E os orixás não estariam de fora dessa campanha? Para quem não sabe, esse é o Obaluaê. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. E ativar o sininho de notificações para receber as novidades todas as novidades todas as novidades. E ativar o sininho de notificações para receber as novidades todas as novidades todas as novidades todas as novidades. O que é o que é o que é?